E aí, pessoal do lego! Atendendo mais um vídeo e dessa vez mais um vídeo de construindo planetas é... bem, esse aqui é o terceiro episódio, eu acho, é isso mesmo e nós vamos estar construindo o segundo planeta vamos ver qual é, aqui no sistema solar o segundo planeta do sistema solar de Sirius, né que é Nibiru é Nibiru, o segundo planeta do sistema solar de Sirius a gente vai lá como sempre, na primeira coisa do episódio visitar o planeta só um negócio rápido a maioria das árvores aqui já cresceu algumas não estavam crescendo de jeito nenhum então o que eu fiz foi quebrar uma que já cresceu e reconstruir em outro lugar então algumas dessas árvores não são naturais eu tive que montar elas do zero mas, enfim e outra coisa que eu fiz também foi consertar Sirius B eu tinha percebido que eu eu fiz um erro nas teorias vocês podem ver que ela tá bem melhor agora eu tinha colocado um bloco uma camada a mais em cima mas agora tá certinho acho que tá mais mais bonito também certo galera? eu peguei aqui alguns blocos que eu já tinha desse planeta vou colocar aqui as... enfim eu coloquei aqui porque... Nibiru é um planeta meio diferente ele é um planeta que tem um... ele é meio que... tóxico assim não sei como explicar mas tipo... se você... ficar na superfície dele você vai tomar dano a não ser que você tenha essa armadura aqui ó de purple crystal primeira vez que eu fui lá pra Nibiru tive que craftar isso aqui é complicado mas tem que usar essa armadura aqui uma armadura meio bizarra mas é tem que usar isso aí vamos lá coletar blocos em Nibiru e também veio a gravidade pra ver qual vai ser o tamanho do planeta né certo galera? estamos aqui em órbita já vamos rapidamente para o segundo planeta Nibiru como eu já falei e agora esse planeta aqui esse planeta aqui é bizarro bizarreza mesmo o planeta e eu já tô vendo que a gente tá pulando a gente tem mais gravidade do que na Terra né aliás menos gravidade do que na... do que na Terra faz sentido a Terra tem bastante gravidade eu já fiz alguns testes aqui pra ver se eu conseguia pular e eu consigo pular dois blocos na verdade tranquilamente vou ver se eu consigo pular dois blocos e meio acho que não é... não dá pra pular dois blocos e meio deixa eu tirar isso aqui do lado não dá pra pular dois blocos e meio eu tô pulando dois blocos exatamente então então a gravidade aqui é basicamente metade que é da Terra né mas enfim eu não sei como eu vou representar esses esses vales aqui insanos é... não tem bioma bioma simplesmente Nibiru então vai ser bem simples de fazer é só eu coletar as coisas tem... umas... uns blocos meio diferentes aqui na superfície também eu devia colocar alguns meteoros né alguns planetas né eu posso... eu posso quebrar eles com Silk Touch coletar e colocar nos planetas seria bem interessante mas enfim vou começar aqui coletar os blocos certo galera eu tô coletando aqui blocos e... caramba os planetas aqui é bizarreza olha só essa criatura é uma... é uma minhoca gigante tem pouca vida e olha só tem zumbis infectados tem... grama infectado também olha só esse bichinho coisa louca eu já tinha visitado os planetas antes mas... tô só mostrando aqui rapidinho enquanto eu coleto os blocos ok galera eu coletei bastante blocos aqui já eu... vou... acho que vou fazer esse planeta com as camadas corretas como se fossem as camadas do planeta mesmo tipo tem... superfície sub-superfície e embaixo tem as pedras vai ficar interessante vai ter... as camadas lá no planeta e tudo mais espero que fique legal então vamos lá certo galera estou aqui na distância certa já de volta no sistema solar de Sirius aqui como eu falei no último episódio eu estou fazendo as distâncias parecidas com a do nosso sistema solar só que mais distante né porque a estrela é muito maior então... a Terra aliás Frono está na mesma distância que a Terra e... Nibiru vai estar na mesma distância que Marte e a galera só vai ser a distância e... eu só esqueci de falar o tamanho do planeta né então... como vocês viram lá Nibiru tinha... metade da gravidade da Terra né então... seria um planeta bem menor e a gravidade em Marte é um terço da Terra então esse planeta aqui vai ser maior que Marte menor que a Terra e a Terra tem 27 blocos e Marte tem 14 então... eu decidi por fazer esse planeta com 19 blocos de diâmetro acho que vai ficar bom então é isso galera 19 blocos de diâmetro bora lá começar então... vamos lá... 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 o que é... insano... então eu decidi representar isso aqui com um tipo de ravina aqui que leva para o interior do planeta também que eu acho que ficou útil e legal, né? mas enfim, o resto do planeta é todo certinho temos aqui Terra infectada ali em cima tem grama infectada também esse é o único bloco meio que diferente que tem no planeta, tipo na superfície, de resto temos aqui bloco de superfície, se quebrar embaixo de todos tem um bloco de subsuperfície, embaixo tem uma pedra, um minério, então o planeta está certinho e bem parecido com Marte, fiz exatamente igual a Marte com os minérios e tudo mais, então é basicamente isso, espero que tenham gostado, não esqueçam de deixar o like se tiverem e até o próximo vídeo de construindo planetas, vou mostrar aqui antes de terminar o vídeo qual vai ser o próximo planeta, teaser para o próximo vídeo, o próximo planeta vai ser Polongnius, Polongnius, não sei como fala isso, mas enfim é um planeta de Kiju, bem legal esse planeta aqui, vamos ver no próximo episódio galera, é isso, falo!